Cripto o que? O melhor horário pra gente entrar no ranking é agora, entendeu? Então, gente, quem entrar na equipe me ajuda com 45 pontos, gente. O André, Cauã, Vegas, um monte de gente que já entrou na equipe hoje. Me ajudou com 45 pontos no Rankings Populares, gente. E isso ajuda demais, tropa. O TikTok tem várias recompensas e uma delas é trazer mais pessoas pro time. Quanto mais a gente tá alta aqui no Rankings Populares, melhor, viu, tropa. Tem o Rankings Diário e o Rankings Populares. O Rankings Populares, você que é membro da minha live, me ajuda muito e valendo nisso. O Eduardo acabou de entrar na equipe. Obrigada, Edu. Arrasou, seu bravo. Gabi, sua linda. Obrigada, Gabizinha. Caraca, ele mandou da meta. Demi, obrigada pelo elogio. Demi, seja muito bem-vindo aqui na live. Caraca, obrigado, Edu. Gente, olha o 2D aqui, tropa. Clica na nota dele e fortalece. Obrigada, Edu. Você é bravo demais, cara. Vamos, Edu. Sério, Bruni. Obrigadão, Bruni. Essa blusa é nova, cara. Eu comprei só pra usar na live. Eu gostei muito dela. Shupapi. Good morning, Shupapi. How are you? Thank you so much. Thank you, thank you, thank you, gente. É o 2D. Gente, Menino Rei. Eduardo, galera, fortalecendo muito nos presentinhos aqui da meta. Caraca, Edu já tá no top 2, Menino Rei top 3. João Bala, brabo demais. André, Lenira, Cauã. Shupapi. How are you, Shupapi? I'm finding you? Subscribe to the YouTube channel. Very good, Shupapi. Bora, gente. Bora pedir pra lá, pra batalha, gente. Eu quero batalhar com alguém agora, pra gente conseguir nosso primeiro fim do dia, né, gente? Nossa, eu acho que eu tô zerada, Edu, será? Eu acho que eu tô, viu, galera? Vamos com o doidinho do Maranhão, gente. Ele é muito engraçado. A última live que a gente fez com ele, ele tava todo enrolado num pisca-pisca, vocês lembram? Gente, ó, soltem a sacolinha que já vai abrir. Gente, eu tô vendo o Toco, que não é membro da live, que solta a sacolinha. Bom dia, obrigada, Toco. Toco, eu quero você no meu time, hein, Toco? Se você conseguir pegar uma moidinha da sacolinha, clica no coraçãozinho laranja do lado do meu nome pra citar na parte da equipe, que eu quero muito você no meu time. E outra, gente, eu tô quase chegando em uns 4.8k de pessoas no meu time, galera. Tá faltando só 39 pessoas. Mirela, obrigada, Mirela. Azul! Chupapi! Chupapi! Gente, olha isso! Eita! Eita, preola da preola, gente! Nossa Senhora, ele mandou 10! Olha! Gente, olha isso! Ele mandou 10, galera! Chupapi! Thank you! Obrigada, Gabi, pela rosinha, sua linda! Chupapi! You're amazing! Caraca, não para! Obrigada, Gabi! Arrasou, meu querido! Chupapi! I'm very strong! Chupapi! Thank you! Isso! Chupapi! Gente, olha isso! Tropa do céu, não acredito! Gente, Chupapi arrasou muito! Bora fortalecer ele, galera! Quando você vai me seguir, você clica na minha foto e aparece um botão vermelho escrito Seguir, né? Para fazer a mesma coisa nos tops, viu gente? Clica na foto do Chupapi, clica na foto do 2D e de todos os tops. Tchau!